No corão eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar e vou fiel. O hino da vitória será o meu troféu, no corão eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar e vou fiel. Vou erguer o meu troféu.